E aí, Brabitamente? E aí, Brabitamente? Marcando território, sobrevivência Dá pra você carregar suas criações também, beleza? Mas hoje o tutorial aqui, como criar uma corrida Só que vai ser vai e volta, tá ligado? Mas se você quiser fazer um parkour, alguma coisa assim Vai servir esse tutorial também, beleza? Então bora que bora, família Corrida acrobática, daí tem a corrida terrestre, tá ligado? Mas vai ser corrida acrobática Que vai ter o cheque da transformação, galera Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então bora aqui Corrida acrobática, metamorfosers Pra criar vai e vem, vai e volta Ou corrida metamorfose Tem que ir em corrida da metamorfose, tá ligado? Então bora que bora Lembrando, deixa o like aí, família Compartilha pros seus amigos Tá vindo bastante criador hoje em dia, né, mano? Então bora que bora, família Deixa o like aí Deixa os seus comentários, qualquer dúvida aí E o que vocês quiserem saber Deixa nos comentários que eu tava sem ideia, tá ligado? Pra gravar tutorial do modo criador Então bora que bora, família Primeira coisa que você vê aqui Você consegue voar, tá ligado? É... O L... R2 e o R... L2 R2 e o L2 E o LT E o RT Não, pera aí E o LT e o RT Lá do Xbox Que faz pra... Ó, meio que um zoom, tá ligado? Tá ligado, família? Aí ó, tudo Vou ensinar tudo aqui, família E aí você vem aqui Primeira coisa pra você Antes de colocar checkpoint Primeiro Ó, vou mostrar as primeiras configurações Título Tá ligado? Você tem que colocar o título e a descrição Para você salvar a corrida Eu recomendo que vocês salvem bastante a corrida, família Porque... Quando eu era da Xbox Mais lá que eu... Perdi a corrida por não salvar ela, tá ligado? Mas eu já vou mostrar pra vocês certinho Então eu vou colocar um nome aqui normal GG, tá ligado? Só pra salvar mesmo Vou mostrar pra vocês salvando É... Foto... Essa aqui é a foto da corrida, tá ligado? Eu recomendo também que façam fotos bem bonitas, galera Pra ficar bonito lá na Social Club, tá ligado? E aí quanto mais chamativa a foto Melhor fica Igual pra gravar um vídeo aí no YouTube, tá ligado? Tem aqui... Eu sei que... É o ID Tipo, você coloca umas hashtags na descrição, tá ligado? Tipo, hashtag Lipão Por exemplo Ali, ó Lipão, tá ligado? E aí a pessoa que pesquisar isso vai aparecer Ah, vai me... Tá tudo na cara, mano É muito estranho fazer tutorial assim, mas fazer o quê? E aqui é o número máximo de jogadores Que você faz em vai e vem, tá ligado? Ou Corrida da Metamorfose Que é 16, tá ligado? Quem sabe na próxima geração tenha mais Mas fica uma baguncinha, tá ligado? Tipo de corrida Corrida padrão Corrida padrão é tipo contato, tá ligado? Vai... Não tá... Todo mundo vai se bater na corrida, entendeu? Isso que é bom pra vai e vem Corrida fantasma A gente fica invisível A gente atravessa as outras pessoas, tá ligado? E só tem essas duas opções mesmo Corrida voltas É... Eu gosto mais de vai e vem ponto a ponto, tá ligado? Ponto a ponto que você, tipo... Não tem volta, tá ligado? Difícil explicar, família Mas eu acho que vocês entendem, né? Número de volta E pra vai e vem eu prefiro ponto a ponto, né galera? Fica bem mais da hora Tamanho do grid Essa opção não sei o que que é, mano Veículos disponíveis, família Olha aqui Compacto, né? E você pode desativar tudo Escolher qual a primeira classe que você quer que seja, tá ligado? Você vai tirando tudo E você clica... Eu vou ensinar uma coisa bem da hora também, família Se você quiser, tipo... Iniciar a corrida com um carro específico Digamos que... Aqui, esportivos clássicos Você clica... Quadrado aqui no... No PS4, tá ligado? E... X lá no Xbox, tá ligado? No PC eu não sei como é, família Você clica quadrado aqui no PS4 E você escolhe o carro que você quer Iniciar a corrida, entendeu? Tipo, a pessoa... Quando ela for iniciar a corrida Ela só vai conseguir pegar esse carro, tá ligado? Tipo aqui, ó... Por exemplo, o Z-Type Já mostro pra vocês, família A pessoa só vai conseguir escolher o Z-Type Olha aqui, família Não dá pra alternar o Z-Type, ó Entendeu, família? É... Aqui é o horário do dia, né? Normal, vocês já devem entender Eu recomendo que deixe tarde e limpo sempre, família Aqui, ó Limpo Que é o tempo limpo Sem nuvem Sem chuva Blá, blá, blá Trânsito Eu recomendo desligar, tá ligado? Pra deixar o servidor mais... Mais estável, digamos assim, galera Pra não ficar dando tela preta Aqui Na hora que você reseta, entendeu? É... Em vez de procurado É... Pra ter polícia, né? Eu não recomendo Música de fundo Isso aqui é indiferente, tá ligado? Filha de áudio Indiferente Vamos ver aqui Modo de câmera Essa aqui, ó, galera Só primeira pessoa Daí é tipo uma corrida só em primeira pessoa Só terceira pessoa Tá na cara, né, família? Então, vai deixar sem restrições, né? Fazer vai e volta Em primeira pessoa só Deve ser estranho Usar câmera acrobática Eu recomendo que deixe, galera Porque ela deixa um pouquinho mais inclinada A câmera, tá ligado? Ajuda, galera Eu recomendo que desative Porque a ajuda Ela só atrapalha, tá ligado? É muito ruim, família Desativar a ajuda Ela, tipo Deixa as pessoas que estão mais lá pra trás Mais lentas Quer dizer As pessoas que estão Mais pra trás Fica mais rápida E as pessoas que estão mais pra frente Fica Mais lenta, tá ligado? Isso aí é uma boa pra Deixar justo, entendeu? A pessoa que tá com um carro mais apelão Sei lá Algo do tipo, beleza? É pedestres Desativado Sempre deixo Texto dirigível Isso aqui, galera Sabe o balão que tem no GTA? Já mostro pra vocês Então, galera Aqui, ó Esse aqui eu sempre coloco Nos meus balão, né, família? Que é o YouTube Que é o VML, beleza? Bora que bora Vem com os personalizados A pessoa vai conseguir Pegar carro personalizado, entendeu? Qualquer um da classe Se eu não me engano, beleza? O restrito é o carro que Você deixou Tipo o Z-Type Que eu coloquei aquela hora Que a pessoa só pode escolher ele, entendeu? E desligado A pessoa não vai poder Pegar um carro personalizado Tipo o Tunado Entendeu, família? É... Dar pontos RP e manobras Esse aqui é bom de deixar, né? Se a pessoa fazer uma mitada lá na corrida Ela vai ganhar XP Veículos da metamorfose A galera Verdade, ó Tipo, você adicionou um carro na corrida Tipo Finge que eu adicionei o Fusca aqui, ó O E-View E aí se você quiser mudar ele depois Você pode colocar 10 veículos de transformação Se você quiser alternar ele É só você vir aqui, ó Veículos da metamorfose Se você colocou um carro errado Ou você quer apagar Clica quadrado aqui no VS4, beleza? Se você quiser alternar o veículo aqui, ó Potente Eu coloco isso aqui no lugar desse, entendeu? Beleza, família? Se quiser apagar Quadrado Eu falei X por causa do Xbox, mano Me confundo E é isso aí, família É só isso Posicionamento Galera, antes de você colocar Tipo, se você conseguir colocar checkpoint E me... Colocar objetos Você tem que colocar o acionador O acionador é tipo onde você vai ficar no lobby, entendeu? Então, galera Primeiro checkpoint da corrida Que é tipo a largada, tá ligado? Sempre tem que estar perto do acionador, família Aqui, ó Eu só consigo colocar o primeiro Que é esse aqui, ó Digamos que o carro fica... Todos ficam parados, tá ligado? Tem que ficar bem próximo E sempre tem que estar reto a pista, entendeu, família? Aqui tá torto e não consigo colocar checkpoint E aqui, ó Tá reto ali, família? Tá tudo certo? Nenhum carro dentro de nada? É... Daí eu consigo colocar o checkpoint, família Beleza? É... Câmera de lobby É a câmera... Tipo, na hora que você... Tá chamando as pessoas pra corrida É essa câmera aqui, ó Tipo, daí vai ficar de fundo assim Não faz muita diferença, né, família? É... Checkpoints Eu já mostro pra vocês, galera Mais sobre checkpoints E os acessórios Eu vou fazer um vai-vem bem simples aqui, família Verdade, ó, família Acessórios Pra você subir o objeto Tipo, assim, ó, família Ó É só você clicar o L3 e o R3 Que é clicando os analógicos aqui, família Ó Vou mostrar pra vocês, ó Você clica ele, ó E você vai subir o objeto, sabe? Família, tá ligado? Vai na playlist aí no canal Que é ensinando a fazer corrida no... No ar, no céu Alguma coisa assim, beleza? Então depois você subiu o objeto, família Muito básico Tem vários objetos aqui, né, família? Eu ia ficar muito tempo Mostrando todos os objetos Daí vocês dão uma olhadinha Mostrar mais as opções aqui que tem Nesses itens acrobáticos Enfim, de mudar de cor Tem outros... Essa daqui de baixo é pra você alternar os objetos, ó, família Que são da mesma classe, digamos assim Essa aqui é a rotação Você pode rotacionar, né, meu irmão? Aqui, família, ó Beleza? Pra deixar do jeito que tava É só você clicar pra voltar Aqui, família É só você clicar pra voltar, ó E no acessório de novo Que ele vai ficar retão, assim, normal Tá ligado? É a direção do mundo Que é essa rotação E tem várias rotações aqui, galera Recomendo que vocês dêem uma olhadinha Nessas opções, ó Pra você deixar reto É... Juntar acessórios Que, como o nome já diz É juntar o acessório Vai juntar aqui pra melhor Juntou os acessórios Eu não preciso colocar um dentro do... Não preciso ficar meia hora, assim Aqui, ó, família Colocando no olho, tá ligado? Pra juntar acessório É... Opções avançadas, galera Eu recomendo que vocês aprendam a usar Essas opções avançadas Elas são muito úteis, tá ligado? Tipo... Olha aqui, galera Vou dar um exemplo Clica nela Opção manual Clica pra ativar isso aqui Ó, galera E você consegue mexer a câmera Com LT Com R2 E o L2 É... Que é o LT e o Rt Lá no Xbox, beleza? Tipo, ó O X Ele vai meio pro lado, assim Tá ligado? E o Y Mas às vezes dá uma mudada Também, família E o Z quase sempre É pra subir o objeto Também, ó Tá ligado, galera? Precisa fazer mais manualmente, ó Fica melhor, entendeu? Eu gosto mais da opção Local, família Que é basicamente a mesma coisa Só que é mais reto as coisas, ó Aqui vai retinho pra... Pra frente e pra trás Aqui vai pros lados retinho, família E aqui vai pra cima retinho É muito top essa opção Essa aqui é a rotação É quase a mesma coisa Só que daí é pra rotacionar as coisas, ó, família Se você segurar a setinha pra direita Por exemplo, aqui E segurar o triângulo Ó Vai mais rápido O triângulo é o Y lá no Xbox, família Tá ligado? Segurar E tem o... Se você segurar o quadrado Ó, vai mais devagar, família Se você clicar pra esquerda e pra direita na setinha Entendeu, família? Muito boa essa opção E aqui você... Em itens Vocês podem alternar os itens que você já colocou Tipo, aqui foi o... Segundo Agora esse foi o primeiro, tá ligado, família? Muito de buenas Opções de excluir, família Essa opção é bem útil, família Eu gosto demais Tipo, se você... Se vocês erraram, por exemplo, todos os checkpoints Você pode excluir todo o checkpoint, né, família? Aqui, ó Excluir todo o checkpoint Se você quiser apagar tudo da corrida Excluir tudo Todos os coletáveis Nessa corrida, se eu não me engano, nem tem itens coletáveis, tá ligado? Só nas corridas mais antigas Excluir todos os acessórios Vai excluir todos os acessórios Que são esses aqui, né? Galera, que eu coloquei Itens dinâmicos Que eu já vou dar uma dica pra vocês também Sobre os itens dinâmicos, família Na verdade eu vou falar agora, família Ó Os itens dinâmicos são... Tipo, você tem 200 objetos aqui no modo criador Tipo, olha aqui, família Aqui, ó Acessórios Vocês têm 200 objetos Como tá escrito ali embaixo, ó E objetos dinâmicos Você tem 20 a mais, digamos assim, família Os dinâmicos que eles têm física Na maioria das vezes Entendeu, família? Os dinâmicos ficam bem aqui, ó Dinâmico, família Ó Pera aí Aqui, ó Tipo, o barril a gente consegue movimentar ele Se a gente passar com o carro Se as bombas explode, tá ligado, família? Eu recomendo que vocês deem uma olhada Nos itens dinâmicos, beleza? É muito da hora, família Então bora... Acho que é isso, família Não tem muito mais aqui Sobre o que falar, tá ligado? Agora em si, criar o vai e vem Meio por cima, assim, bem rapidão Então eu vou criar o vai e vem agora Olha aqui Eu vou no objeto Pra fazer, tipo, o começo da corrida Vou colocar esse aqui Vai ser um serviço bem feinho, tá ligado? Só pra mostrar o exemplo aqui E fazer o tutorial pra vocês Aqui, família Aqui, ó Esse objeto eu sempre utilizo nas corridas, né? É bem gigantesco Vou colocar lá do outro lado O tutorial aqui pra criar um vai e vem Mas vai ensinar vocês a criar corrida também, né, família? Vai venha uma corrida Eu coloquei um gênero aí, digamos assim Pronto E aí se você quiser Você esqueceu, digamos, de mudar a cor daqui, família Você esqueceu de mudar a cor do objeto Você pode... Com essa opção Empilhar acessórios e juntar acessórios desativada Você desce tudo com R3, tá ligado, família? Vai tudo pra baixo assim E deixa assim, ó Beleza? E você clica o R1 e o L1 Aí, ó Que é o RB e o LB lá no Xbox Você vai mudar a cor também, família Entendeu? Se você não gostou da cor Você pode mudar todas as cores aqui do serviço, ó Bonito, família Aí, ó Coloridão Beleza? Eu recomendo que vocês vejam aí o tutorial A playlist do tutorial de novo Avisando pra vocês Que tem umas dicas bem top Beleza? Vamos ver se eu faço mais... Mais parte dessa série aí E tutorial do modo criador, beleza? Então, galera, ó Aí vocês tem que deixar assim Vocês tem que deixar encostado assim, família, ó Vocês deixam encostado Pra... Eu vou ensinar agora como você fica na câmera do carro Entendeu, família? Ó, você deixa encostado assim, ó Volta aqui, família Você encosta Esse... Xzinho aí no... Na plataforma, entendeu, família? E aí pra você colocar na câmera do carro Que é... Essa opção é... Vou ensinar pra colocar checkpoint no céu também, família Eu já ensinei isso E dei uma olhada no tutorial original Só que eu vou dar uma ensinada aqui por cima, tá ligado, família? O botão que troca a câmera aí Você vai entrar na câmera do carro, ó, família E lembra que eu fechei todos os carros? Aquela hora, ó A pessoa só vai poder escolher esse carro aqui E... A gente tem que colocar o acionador na câmera do carro Você clica a setinha pra baixo Opções do criador de corridas E vai lá... Aqui pra baixo E coloca o acionador no céu, família Só colocar a câmera mais pra frente, ó, família Coloca a câmera mais pra frente E coloca o acionador no céu Depois disso você vai conseguir criar a corrida no céu, família Olha aqui Eu tô falando muita família ultimamente É mania, família Galero Tá sempre que eu não falo galero Então, galera, ó Daí a gente consegue colocar Aqui Fazer corrida no céu, tá ligado? E agora eu vou mostrar as opções aqui de corrida, ó 16 pessoas Tamanho do grid É... Fica... Ô, louco Não sei porque mudou os veículos aqui, família É, daí aqui só fica um pouquinho maior, olha lá, galera Fica maior Esse primeiro checkpoint, olha lá Tá ligado? Grid acrobático É... Esse grid menor aqui, família Fica bem melhor E veículo inicial É o primeiro veículo que você vai escolher É o veículo que você vai iniciar a corrida, tá ligado? Tipo, o padrão É esse ali mesmo Que eu escolhi aquele lado Daí você pode colocar outros Você pode colocar outros veículos Daí pra você colocar outros Se você não colocou nenhum checkpoint aí na transformação Você vem aqui adicionar novo Digamos que seja O panto aqui, galera Ó O panto Você vai lá no primeiro Você vai lá no checkpoint aqui de novo, ó, família E coloca o panto Pra você iniciar a corrida, galera, ó Muito útil essa dica, né, família? Aí, galera Pra colocar o checkpoint Agora virou o checkpoint normal E você tem... Pra você voltar com outro veículo Você tem que mudar pra direita aqui, ó Em normal Você vem em metamorfose E escolhe, por exemplo, o panto Só que eu vou escolher outro Pra mostrar pra vocês Como dá pra escolher veículo Como dá pra escolher o veículo da transformação Por aqui mesmo, família Olha aqui Vem aqui Adicionar novo E aí você escolhe um carro Próximo carro, tá ligado? O carro bem famoso dos vai e vem E fica aqui em... Especial, família É o ponta de aço Vou colocar ele Olha lá, ó Ponta de aço Pra voltar com o ponta de aço, né? Pra... Depois a pessoa se transforma E vira o ponta de aço, ó, família Você pode entrar na câmera do veículo É... Colocando o checkpoint Assim, família, ó Você pode... Colocar o... Tipo, eu coloco o veículo que eu quero Entrar nele, digamos assim, ó E clico pra mudar a câmera Digamos assim, família Encostado no chão, ó Pronto E aí você vai pra câmera do veículo E... Eu acho que vocês já entenderam, né, família? Não sei se vai faltar alguma coisa assim Você vai colocando o checkpoint Colocou o outro ali Agora coloca, por exemplo, o panto aqui Tá ligado, família? Vocês escolhem o veículo que você... Vocês escolhem o veículo Que vai trocando, família Vai aqui E aí vem aqui E vem aqui adicionar novo Colocar o PR4, por exemplo Eu recomendo deixar uns... Perto dos 20 objetos Quer dizer Perto dos 20 checkpoints em vai e vem, galera É... Por aí, tá ligado? Porque senão fica muito... Muito grande o vai e vem E fica ruim, tá ligado? Uns 23 Por aí Depende do tamanho também, família Então você pode colocar nitro aqui, ó Olha aqui, galera Caraca Alternei sem querer Pode colocar nitro Nitro fica... Aqui pra trás Aqui, ó, família Nitro E você pode usar a opção avançada Ô, caraca Coloquei um monte de nitro Um em cima do outro Pra você copiar, digamos assim Esse objeto, galera Você pega ele Que é... Deixando assim, galera Ó Empilhar acessórios E juntar acessórios Ativada Você deixa em cima, tá ligado, galera? Deixa em cima dele Clica X E A lá no Xbox, ó Você pega ele E daí você solta E digamos que você copiou O objeto assim Entre aspas Se você junta ele Caraca Aí, ó Coloquei, família Entendeu, galera? Aí você vai colocando, ó O último que você colocou Peraí O último checkpoint foi lá Você colocou aqui agora Isso vai alternando aqui, ó Metamorfose Agora eu vou colocar esse aqui Pra transformar Vou colocar bem rapidinho aqui, galera Só pra ser um exemplo pra vocês Ó, galera Então eu peguei um exemplo aqui Que eu já terminei Uma corrida que eu já terminei É, daí Ó Não se esqueça de ir alternando aqui Coloca lá Colocou aqui Colocou um lá Tá ligado? Aqui nessa corrida Eu coloquei Vamos ver quantos checkpoints 25 Tipo, coloque perto dos 20 Que fica top, né? Como eu já tinha dito É... Daí também eu vou mostrar pra vocês Depois você colocou tudo, ó Você colocou todos os checkpoints Tudo certinho É... Daí vocês tem que testar a corrida Beleza, galera? Vocês testam a corrida Depois que vocês terminarem o teste Você vem em publicar Aqui tá escrito Utilizar a versão do conteúdo Porque é uma coisa que eu já criei Tá ligado, família? Beleza, galera? Esse foi o tutorial Se inscreva no canal Que eu trago gameplays aí Tipo, corrida Com memes Muitas coisas, beleza? É... Espero que vocês curtam aí Se tiver uma ideia aí De algum tutorial aqui no modo criador Deixe nos comentários Então, esse foi o vídeo Que eu vim falando e falou Abraço Brabito E aí E aí E aí E aí E aí